Ae, pé frio do caralho! E aí? Já veio bebendo? Não. É só o meu repositório. Repositório. Qual que é a senha? Clipclofts. Olha aí, rapaziada. Hoje, com fraternização, devia ouvir verde. Só picanha engraúda, hein, Cauê? Só filé. Só filé da picanha. Quanto tempo que você trampa com churrasco já? Ah, mano, eu faço esses bicos aí em festa desde os 15 anos. Caralho, moleque. É um filézão, meu, mano. Ó quem tá aí. Pepe, tá pronto aí pra confortunização? Ah, mano. Festa firma, né? Festa firma é sempre legal, né? Sempre bacana. Ó quem tá na festa da confortunização também, ele, hein? Salve, galera. Queria agradecer de novo ao meu amigo Thiago Porto pela arte fantástica que ele fez aqui do meu recipiente de latinha. Tá lindo, hein? Tá lindo demais. Já tá tomando uma, já? Tá, cara. Olha essa aqui, ó. Olha a minha aqui, ó. Pelo patrocínio. Ah, agradecer é porra nenhuma, né? Batata, hein, rapaziada. Deixa eu focar aqui, ó. É, confraternização. Olha só, Batata. Filma isso aqui, mano. Ok. Menorzinho deu. Nossa, olha lá, rapaziada. Não tem nada a cerveja dele. Por que será, né? Menorzinho deu, ó. Foi embora, né, menorzinho, mano? Sim, ó. Nossa, escarpa na esquerda. Ué, cadê eu ver? Ele poupou na Copa do Brasil, mano. Olha aqui, ó. Ixi, olha só, rapaziada. Acabou de descobrir. No meio do menino da confraternização, hein? Vídeo, Zé, Veiga, Rony, Verão e William. Caralho, o Portuguém doidou, mano. Ah, eu não entendi isso aqui, não, hein, Bastata. Não gostaram? Ah, eu não gostei, não. A princípio, eu não gostei, mano. Principalmente desse senhor aqui, ó. Filma esse senhor aqui, ó. Nossa, Marcos Rocha. Já mostra o dedo no meio pra ele, ó. Filha da puta, se não jogar o bicho vai ficar louco pra tu. É, no meio da confraternização, rapaziada. No meio da confraternização, essa bomba explodiu aqui na confraternização. Marcos Rocha, a chamada bomba clandestina. Marcos Rocha. Enquanto isso, ó. Enquanto isso, tá sendo preparado aqui a confraternização, rapaziada. Mas não tem problema, hoje o Marcos Rocha vai deitar. Vai deitar lá fora do campo. Vai deitar e ficar atrás da placa deitado. Vai deitar e dormir. Ah, mano, aí ele entronou, hein, mano. Olha aí. Olha que lindo a decoração da TV Home Verde. Olha a decoração. Cada dia tá melhor. Tá top, hein, a decoração tá top. Cada dia tá mais top, hein, mano. E aqui o pessoal não quer saber de futebol, hein. Não quer saber de jogo aqui fora, hein. Vão no flagra, hein. Vão no flagra. Vamos falar agora já. É, Pepe, o que achou da escalação rapidinho aqui? Gostou, não gostou? Não gostei porque o Marcos Rocha tá na escalação. Então eu não gostei por esse sentido. Mas, cara, vou apoiar enquanto 90 minutos, né. Vai ter jogo. Isso aí. E você, Cauê, gostou? É, mesmo motivo, né. Não dá pra gostar, né. Também não gostei muito do William como centroavante, não. Não como titular. Eu acho que o William deveria entrar no decorrer do jogo. Mas é isso. Vamos que vamos que dá pra ganhar mesmo assim. Tô vendo a carne aqui. E você, Eduardo? É, cara. Eu vou ter que ser repetitivo. Dizer que eu não gostei do Marcos Rocha. Eu não entendo por que ele... O Vinha precisa de um descanso. A gente sabe também, mas... Tipo, por que não é a Copa do Brasil, né. Por que ele não descansar no Campeonato Brasileiro. Mas, enfim. Também vamos no jogo. O que importa é ganhar. Olha isso aqui, Batata. Filma aqui essa especiaria aqui, ó. Isso aqui é carne de coelho. Vamos lá, rapaziada. Olha que lua linda. Olha lá. Será que essa internet vai deixar a gente do Juma? O fraco vai tá bom lá pelo intervalo. O que eu sei que ele tem. A vida, o árbitro. Por lá saída do América. A bola tá rolando. Agora é pra valer. Começa o primeiro jogo da decisão. Ah, o Marcos Rocha entregou, mano. Ah, não. Ah, caralho, velho. 20 segundos, velho. Ih, caralho. Vamos, Donato. Ai. Meu Deus. Foi a jogada que a gente falou ontem na live. Velocidade. Velocidade. E cruzamento. Embarregada. A bola mesmo pra fazer. Ele bateu mal pra caralho, mano. Olha lá, olha lá. Não, não. Tira o bigode de... Sabe por que eu falei, Donato? Não dá pra tirar o Daniel desse time? Porque é o único cara que vem pegar essa bola atrás. Então toque a frente. Eu não tenho o time. Isso não é problema dele. Menino. Ah, não. Que isso, mano. Retardado, eu falei, velho. Eu falei que ele é retardado, esse maruco, mano. Que tá vendo? É o Emerson Santos, mano. Eu falei, mano. Que porra é essa, tio? Nem na escolinha, mano. Nem na escolinha você faz isso aí. Mas é essa porra dessa torcida que pede o Emerson Santos, o Luan, o Luan. O Luan não ia fazer essa besteira, não. Que isso que ele fez, você viu? Tá? Você viu o cara? Nossa. Tava merecendo tomar. Tava merecendo. Tá jogando nada. Olha que retardado, mano. Meu Deus. Que presente, mano. Vai tomar no cu, velho. Ah, agora ele vai tomar no cu, velho. Puta cagada. Mano, dentro da área, velho. Ele tá louco, mano. Você é louco, mano. Que horror. Professor Pardal também, hein, Abel? Professor Pardal hoje, hein? Merda do time titular do campeonato brasileiro. Ele vai poupar na Copa do Brasil, na semifinal, mano? Vai tomar no cu. Não tem cabimento. Sério, mano. Esse tipo de doença não tem cabimento. Se você toma um gol com uma jogada trabalhada, você até vai. Agora desse tipo de jogada... Ele vai ficar tudo cagado, né? Ah, mano, não tem cabimento, não tem cabimento, velho. Não tem cabimento. Não tem, mano. É um absurdo, mano. Vai chutão, mano. Vai chutão, 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 mano. É ridículo, mano. É ridículo, velho. Esse tipo de jogada é ridículo. Me desculpa, velho. Me desculpa, não dá pra perdoar uma jogada dessa. É um crucial, Matassa. Isso aí é um crucial, mano. Você não pode errar desse jeito. É uma jogada infantil. É jogada de... Vem do Fraudinha, você escuta. Não cruza a porra da zaga. Não pode cruzar essas bolas assim, velho. Caralho, mano. Porra, mano. Não é possível, velho. Esse time... Eu não sei o que acontece, mano. Vai chegando nas fases finales, o time vai entrando numa pilha. Que necessário. Caralho, velho. Olha aí. Já manda esse Emerson Santos pra casa do caralho também. E ganha isso mesmo. O sangue tá bom. Vai tomar uma espirada na cabeça. Vai tomar no cu. Vai, o Júlio. Emerson Santos, filha da puta. Caralho, vai tomar no cu. E o Luan fazer isso aí. Caralho, vai se juntar, velho. Bola na costa. De novo, dele. Sempre dele. Caralho, mano. É possível, cara. Esse lado direito é corno, mano. Lado de corno. Olha aí, o zaga. Ele tem que ficar criando a jogada porque não tem um filho da puta pra vir buscar a bola, mano. Olha aí. Cara, cadê? Os dois cornos. Rafael, a Farveiga. Tem que mudar, já. Eu mudava agora. 24 minutos e já mudava. Não deu certo, mano. Deu certo. Já tava, mano. Não tem que ficar esperando o primeiro tempo acabar. Não deu certo, troca, mano. Não tem condição. Você tem o Marcos Rocha aqui. Olha, até o professor Pardal hoje, o senhor, hein? Caralho, pintou moda pra caralho. Professor Pardal, você me desculpa hoje, hein? Mas tá aí, ele deu um drible. Ele quebrou uma linha de marcação. Não tem um corno que pega essa bola e dribla. Ele fica tudo parado, mano. Não saiu. A defesa do América atira. Sábio vai brigar lá pelo rebote. Chega na frente dele o Rafael Vênia. Funda direita. Funda direita. Ah, tá desacarado. Vai tomar no cu, Rafael Vênia. Olha aí, mano. Que afronta. Olha, Marcos Rocha. Vai tomar no seu cu, Marcos Rocha. Vai tomar no seu cu. Mano, não há implicância, velho. Ele não tem... Pelo amor de Deus. Não dá pra botar. Pede pra sair do time, velho. Você não tem vontade mais. Sai do time, mano. Mas não dá. Você é um corno. Você é um corno, Marcos Rocha. Meu Deus, mano. Lateral bosta do caralho. Como pode ser um lateral tão bosta assim, mano? Meu Deus, como é que um cara pode ser um bosta igual ele, mano? Você ganhou bola, velho? Meu Deus, meu Deus. Foca atrás. O que que tá acontecendo? Opa. Vai, engraçado. O que foi? Foi nada, velho. Não falou. Agora tá paralisado porque... Ah, o que aconteceu, mano? Eu fiquei com a presença. Porque a vitória caiu dentro do golpe com a bola. Vamos ver aqui, ó. Foi igual, porra. Mano, ele manteve nada. Será que a bola entrou inteira? Ó. Essa câmera aqui é perda. Puta que parada. Ah, mano. Olha que viva. Caralho, que viva, né? Primeiro achei que sim, agora achei que não. Achei que também que olha e conseguiu com a perna. É bom? Vai, ninguém dá um tribo. Ninguém vai pra cima. Ninguém faz nada nessa merda. Olha o jeito que ele cai. Que juiz que vai dar um penalti desse? É, exatamente. Se jogando, ele é uma geleca, mano. Mandou o jogo, viu? Bota o pera doa, cara. O Felipe Augusto. Ah, não. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Meu Deus do céu, mano. Vai, que foi inferno. Mano, eu falei. Mano, eu falei. É isso, velho. Machou o Borja nesse desgraçado, mano. Mano, tá muito bem quando viu. Meu Deus, mano. Ele entrou topado no jogo. Mano, eu vou chutar aqui do banco. Eles tiveram um só pra meter canto, mano. Que que é isso, velho? Senhora, velho. Mano, quando foi que ele pensou? Não, eu vou chutar aqui do banco. Agora aqui vai ser... Passou na cabeça. Exatamente. Meu Deus, eles vão sacanagem com esses passos. O Felipe vai estar de sacanagem comigo, mano. Vai lá, vai lá. Vai em três anos. Que molão, modelo. Direito, direito, direito. Ah, agora. Ah, não, não. 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 Olha o Marcos Rocha. Por que ele não tocou pra trás, mano? Você tem batido... Ele tocou no rádio assim, os goleiros, velho. É, mano. Por que ele escalou isso, mano? Caralho, ó. Tem que sacrificar o Marcos Rocha. Não tem outro caminho. É sacrificar. É sacrificar. Isso oferece ele pra San Genaro. Bota ele no altar e... E toca com o cachado no peito dele. Ah, mano. O cara tá no morro, mano. Olha lá, a principal jogada do... A Marcos Rocha tem um segundo. Vai o bordo arremessar a bola pra área. A Marcos Rocha tem um segundo. A Marcos Rocha tem um segundo. Bola pra ele de... A Marcos Rocha tem um segundo. Ah! A Marcos Rocha tem um segundo. A Marcos Rocha tem um segundo. A Marcos Rocha tem um segundo. Eu acho que sai agora, hein. É, mas estou usando. Olimpo. A Marcos Rocha tem um segundo. Olimpo. Pra equipe do Palmeiras bate fechado. Clima! Aqui de novo! A lá pra tu pedra, essa porra, velho. Olha o outro. Projetou no meio. A Mácos Rocha tem um segundo. ptp ar cobrada ptp 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 Pela jogada, pela jogada. É isso, vai pra cima, porra. Placar de 1 a 1 no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Autorizado, o Gustavo escapa para ter o fechamento. Isso aqui, pariu. Foi uma travessa. Puta que pariu. Duas vezes, velho. O moleiro pegou? Nós tem, acho que a saca. Volta a manga. Ah, vocês tem que tomar uns tapas. O time todinho tá na área. O time inteiro tá na área. Esses cornos de cobra curta. Não, e todos os chão maravilhoso. Todos os cruzamentos, todos os cantos. Os caras estão vendo essa merda. Olha lá, mano. Olha lá, mano. Olha aqui. Olha o Mercos Rocha. Olha o Mercos Rocha. Você viu ele correndo? Nossa, você viu ele correndo? Passou na frente dele e ele ficou de bola, mano. Cara, que porra que é isso? O cara volta assim, mano. Muito mais. A respeito desse jogo, só me escuro. Ah, Rony. Ah, Rony. Ah, mano. Por isso que não dá pra ter uns caras desse tipo. Caralho, que bolão do Gabriel Menino, sério. Caralho, que bolão, mano. É, toma porra. Caralho, cara. Sala daí, filha da puta. Rony, o pior é que eu olho pra cara dele, eu já vejo a cara dele fupando com alguém, sabe? Tipo, puta, vai dar mordinho. Vamos, vamos. É o Palmeiras, vai atacar o Marias Fá. Tem espaço, vai pra cima. Ah, o Verão, vai tomar no seu cu, Verão. O tempo de foi esse, hein, mano. Não acerta, Vinha, acerta, Vinha. Matias, Vinha. Vamos, vamos, vamos. Ah, que pariu, tá na brincadeira, velho. É isso aí, rapaziada. Acabou o jogo, não do jeito que a gente queria, né? Muito longe do jeito que a gente queria. Queria a vitória, mas conseguimos só um empate em Donaú, Pepe. Ah, cara, é triste porque hoje eu acho que foi o pior jogo do Abel Ferreira. Ele entrou com o time totalmente errado. Ele não colocou o time que era pra ter colocado. Não entendi, né? Parece que ele poupou na Copa do Brasil e colocou o titular no Brasileiro. Emerson Santos, cara do céu. Quem tava pedindo em Emerson Santos, me desculpa, mas não tem condição. O cara entregar uma bola dessa, nem fraldinha faz isso. Todo mundo já sabe que não pode cruzar essa bola na área e ele fez. Marcos Rocha, pelo amor de Deus, aposenta, cara. Um lateral que a sua principal jogada é com a mão, não faz sentido. Então, jogo péssimo do Palmeiras, péssimo. Um a um dentro de casa é péssimo. E tem que melhorar, porque o Palmeiras parece que não tá jogando. Tá sentindo as decisões. Cara, triste, triste. E agora, vamos ver, né? Agora, olha ele lá, o craque. E aí, Donato, dormiu? Ah, sem condição, cara. Sem condição, é... É, mano, é decepcionante em todos os aspectos, velho. O time que entrou em campo errado, as substituições erradas. E os jogadores, mal. Todo mundo mal, mano. Sei lá, acho que eu só falo da atuação do... Gabriel. Do Gabriel Menino, cara. Tirando ele... Tchau. É, o negócio foi ruim mesmo, hein? E você, Cauê? Ah, vai tomar. Tô chorando até, velho. Tá, foi ruim, né? Pode dar esse prato de farinha aqui, ó, pra uns caras comerem, velho. Tá bobeio, você quer esse peixeiraço. É, rapaziada, o negócio foi feio, meu moleque. Pode continuar, Cauê. Não, eu não quero falar nada, não vai tomar. É, rapaziada, ó. Hoje, já deixou eu com o pé lá atrás. Bom, vamos ver, né? Se inscreve aí no canal. E é isso aí. Agora é domingo, outra bosta de jogo. É nóis. E aí De... 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 De...